e agora fofinha agora fala galera bom dia olha só hoje trazer um vídeo para vocês aqui que é o seguinte chegou a fatura do hospital fiquei surpresa aí eu achava que não pagar nada mas a galera que assistiu o vídeo passado até mandou mensagem no Instagram falando Rubens você foi atender as urgências mas prepara que a fatura vai chegar a foto chegou vou mostrar para vocês só que antes ele vai dar uma saída a dona onça a gente vai agora novamente no hospital que ela vai para dar uma consulta de ginecologia então eu vou mostrar para vocês tentar gravar algumas coisas nosso dia hoje de manhã tá bem corrido tem que nos correr fazer um monte de coisa não tô grávida é uma consulta de rotina tá bom então aproveita para relembrar aí para as mulheres se previnem não vão as consultas mulherada se cuidem beleza então daqui a pouco mostra para vocês quando a gente chegar em casa a gente tá um pouco atrasada mostra para vocês aqui a faturinha do hospital que me surpreendeu e vamos ver qual vai ser a opinião de vocês vão comigo e o inverno finalmente chegou olha só como tá lindo beleza galera olha só o hospital que a dona onça tem convênio médico é esse aqui ao lado fica bem pertinho de casa mora na Amadora para aqui são cinco minutos rapidinho de carro fica bem ao lado do shopping Colombo que já tá ali na frente ó que é o hospital da luz e olha só esse carro que máquina o top é um carro é que se eu ficasse um dia rico glória a Deus amém gostaria de ter velho não não queria ter um lamborghini ferrari não carro desse aqui é um carro de tiozão vem confortável e magra e aí a gente chega aqui no hospital para você tem que fazer é passar uma bateria ali pessoal muito na da altura depois péруп pure e depois para ficar assim asissant a receita as massas você vai dar Quanto ainda quero mostrar muito aqui dentro mas vamos tentar quê é o e o océpí e e o o teto né E aí Música Não tem uma consulta com doutor... Grado e Contacto são os mesmos? São O valor de tabela que paga pelas consultas 35€? Não, pago 15€ Sim, eu estou no meu lugar com isso Não pode Te espero aqui Então, gente, o Rubio não pôde entrar Porque eles estão limitando a entrada de acompanhantes Na sala de espera Então só quem pode entrar mesmo é a pessoa que vai passar pela consulta Eu vim aqui na casa de banho rapidinho E aproveito pra falar pra vocês Eu tive alguma situaçãozinha, um probleminha chato com o meu plano Mas pronto, finalmente agora eu vou ser consultada, né? Só aguardar, mas eu vou fazer um xixi Pronto, galera, como vocês puderam ver Eu não pude entrar com a dona Onça Ela já fez os exames, daqui a pouco eu vou falar tudo pra vocês O que foi que ela fez e quanto que ela vai pagar Beleza? Ela já pegou a senha aqui, ó E agora vamos pro balcão pra ela fazer o pagamento Agora acho que o que eu vou provavelmente pagar É os exames que eu fiz, que é a genetipagem de HPV E a citologia E depois ele passou aqui uma requisição pra fazer outros exames também Ecografia mamária E ecografia pélvica endovaginal Vamos ver quanto é que vai dar essa brincadeirinha E tu já pagasse o valor Eu paguei, foi a consulta Agora eu vou pagar esses dois que foi o que eu fiz hoje Pronto, galera, tá aqui tudo pago Como eu tô gravando com a GoPro não pega bem Vou deixar pra gravar com a outra câmera pra onde chegar agora em casa A gente vai explicar tudo pra vocês aí A questão do plano de saúde dela Uma chatezinha que tem, né E vocês vão falar pra mim se compensa ou não Agora temos que pagar o parque E vamos ver quanto é que deu o parque aqui Agora a gente vai aqui nos Correios Tem uns encomendos aqui que a gente não sabe o que é Eu até tô achando que essa aqui, você sabe o que é? Via Time Sabe o que eu acho que é isso aqui? Das portais, quando a gente viajou Aquelas portais que a gente passou Ai, que ódio Mais conta pra pagar Palhaçada Gente, a gente recebeu dois papéis pra receber Pra vir aqui nos Correios e levantar a encomenda O meu já não tá disponível Porque era pra eu ter vindo buscar aqui faz bastante tempo E eu não vim buscar E a Andressa também recebeu um E é o que é isso? Eu sei lá Ela não faz a mínima ideia O que danado é isso Vamos ver Vem ver o da China Beijinho, beijinho, né Rapaz, eu tô agora curioso Não foi amanhã que comprou alguma coisa? Pega ou comprou alguma coisa, não lembro Eu acho que foi isso E tá fazendo um sapato Chega em casa, a gente vê Galera, afinal de contas A gente já sabe Que na verdade não é pra gente Não é Tá no nome aqui, ó Deixa eu te esconder o endereço Tá aqui, ó No nome de Andrei Nascimento Que é o irmão de Andresa Meu cunhado Só que no papel tava Andresa Tava o meu nome E na encomenda tá escrito aqui Andrei Nascimento Eu acho que a mulher não se apercebeu Não, amor É um nome diferente Ela viu no papel e falou E esse é Andresa, certo? Eu disse É, tanto é que eu dei meu documento Ou seja, a encomenda não é nossa, infelizmente Então vamos Vou cobrar o frete Cobrar o frete Beleza, galera Chegamos em casa E olha só Vou mostrar pra vocês agora Aqui os papéis dos exames Que a dona Onça fez Chega Olha só Hospital da Luz A dona Onça vai falar Vamos pelo início, né Eu pago mensalmente É um plano de saúde Que é o MEDES E eu tenho esse plano já desde 2010, né E eu inicialmente comecei pagando Acho que era 23 Tem a ver com a idade Então atualmente Eu pago 40 euros E uns quebrados Porque eu sou uma pessoa de 28 anos Então conforme a gente vai Vai ficando mais velha Também vai aumentando, né O plano Então eu pago 40 euros e pouquinho Só que o que acontece Nesse Hospital da Luz As minhas consultas São 15 euros O que aconteceu Hoje, quando eu cheguei lá pra pagar Eles me cobraram 35 E eu liguei pra lá Porque assim Esse ano eu já estive no hospital E até onde eu sei Todo ano eu tenho que pagar Acho que é uma pólice que fala Ou é um seguro Alguma coisa assim Eu sei que eu tenho que pagar O valor tabelado É como se fosse uma joia, né Então todo ano Eu tenho que pagar E esse ano eu já tinha ido no hospital Eu já tinha ido nas urgências Inclusive eu paguei o valor total Eles até me reembolsaram uma parte Mas descontaram essa joia Na mesma E quando foi hoje Que me falaram por telefone Foi que eu tinha essa joia Pra pagar Aquele estresse, né Como eu precisava ser consultada Precisava mesmo ir na consulta Então eu paguei os 35 Fiz os meus exames Na hora de sair Eu tinha que voltar no balcão novamente Pra pagar os exames E aí os exames já estavam no valor De desconto, né Fora do valor da tabela Tanto é que um dos exames Eu paguei 7,50 euros Se fosse o valor de tabela Estaria muito mais caro Então basicamente os exames Que foram feitos Esse aqui é o valor da consulta Consulta de Ginecologia Ok 35 euros Foi o primeiro valor Depois foi lá pra consulta O médico também fez lá os exames Que foram esses dois aqui, né Foi o de HPV, né Pra ver como é que tá tudo bonitinho 22,50 Se fosse o valor normal do hospital Seria muito mais caro E depois o citologia Que é tipo o Papa Nicolau, né O preventivo Que ficou 7,50 Ou seja, galera 30 euros aqui dos exames E 35 euros da consulta Totalizando 65 euros hoje No Hospital da Luz De qualquer forma Eu vou enviar e-mail Com essa fatura E vou... Pronto, vou recorrer, né Porque o certo era eu pagar aqui 15 euros E não os 35 Como o valor dos exames Já foi fora da tabela Já não foi o valor tabelado Então por que a consulta foi, né Então tem que... Dinheiro é dinheiro, né De qualquer forma dá o quê? 20 euros de diferença Resumindo O plano que ela tem da média São 40 euros por mês Mais 65 euros Que foi 35 da consulta Mais os exames 30 euros Então só esse mês de consulta Médico Não foram 100 euros Aí 105 euros E agora eu vou falar... Mas eu vou pedir meus 20 anos de volta É, eu tenho que falar Agora eu vou mostrar pra vocês Chegou a cartinha aqui Do dia que eu fui socorrido Fui pra parar no hospital Nas urgências Fui atendido Muito bem atendido e tal Tem vídeo aqui O vídeo anterior falando sobre isso E chegou aqui O valorzinho pra eu pagar Olha só Se liga galera O hospital foi esse aqui Professor Dr. Fernando Fonseca E já vou mostrar aqui 40 euros Chegou pra eu pagar Basicamente aqui Descrição do ato Urgências 16 euros Depois tem aqui o exame Que eu fiz de creatinina 35 cêntimos Depois aqui o exame de urina Análise Sumado 1 euro Depois ataque do abdômen superior Eu paguei aqui 15 euros E depois TC pélvico Mais 12 Depois tem aqui 47 e 85 Mas o máximo que se paga É até 40 euros Então eles debitaram Debitaram não né Deduziram 7 e 85 E tu vai pagar só os 40 Exatamente Agora vou fazer o pagamento Chegou pra mim esses dias Mas tá aqui A data 18 do 10 E tem uma nota Bem interessante aqui Caso já tenha procedido ao pagamento Por favor Considere esse documento ser feito Porque as vezes acontece De você pagar Lá no horário Lá no mesmo dia Digamos né E depois aqui O pagamento deverá ser feito Neste local Via multibanco Ou através de cheque Vale postar no prazo de 10 dias O não pagamento da taxa moderadora No prazo de 10 dias Após a notificação Levará o seu pagamento Num valor superior De 5 vezes Ou seja Pode ficar aqui 40 vezes 5 Pode até 200 euros Se eu não pagar no prazo Então tem que correr aqui Pra fazer o pagamento Desse valor Mas assim No geral Tá tudo bem Dona Alça tá bem Foi lá fazer o exame de rotina De rotina De rotina De ginecologia e tal Eu tô me tratando Já tive aí uma segunda crise Aqui em casa Cheio de dor A base aí de diclofenac Benerol Mil miligramas Benerol né Pra dor Mas pronto Vamos agora esperar a consulta Bebendo bastante água Beba não Beba não Beba água não E vocês aí Para com essa merda De muito refrigerante Energético Ah bebê água Quem não se hidrata Se mata E é muita dor Então bebam água Se cuidem Se inscreva no canal Deixe seu like aqui E breve aí Vai tá saindo um vídeo Novo Primeiro vídeo No outro canal Beleza Vai ser mais nessa pegada De vlogs e tal Eu quero ver todo mundo lá Então já corre aqui embaixo Se inscreve no outro canal também Se você não faz parte dessa família Faça parte também Né É E também me segue lá no meu Instagram Passando aqui embaixo Instagram Dona Onça Passando aqui embaixo No meu Instagram E é nóis Beleza Beijo no coração Não para Beijo no coração Fica com Deus É nóis Tchau Fui